Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou chegando para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o ipê branco. Olhem só como ele é lindo! O ipê é uma árvore brasileira, é usado como planta ornamental nativa do cerrado e pantanal brasileiro. E olhem só que curiosidade, esta árvore é de pequeno porte que fica entre 7 e 16 metros de altura e o diâmetro do tronco mede de 40 a 50 centímetros. E a casca é cheia de nervuras secas. E olhem só pessoal, segundo pesquisas e estudos, o ipê branco reduz os níveis de ácido úrico no sangue. Que bacana pessoal! E você que assistiu até o momento, deixe o seu like, comenta, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo!